Opa, e aí pessoal, Subzerra aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é da nova gameplay de Resident Evil 4 Remake. A Gameform acabou de lançar no canal dela, né, uma nova gameplay. E claro, né, nesse meio tempo aí, no Twitter e no Facebook acaba saindo várias e várias imagens exclusivas, ok? Então a gente vai reagir, tanto o trailer, né, frame a frame, certo? Quanto a reação também das imagens, né? E claro, né, criar uma teoria sobre elas, ok? Então fique com o vídeo e assista até o final aí, ok? E claro, não esquece de deixar o like e se caso for novo no canal, se inscreve pra dar aquele apoio também. É nóis. Beleza, ele vai dar uns detalhezinhos de quando lançou, na verdade, Resident Evil 4, né? Foi bem revolucionário, que é a questão de câmera em terceira pessoa. Visitaram a Capcom lá no Japão. Doze páginas compartilhando novos detalhes sobre sessão de abertura. Caralho! Então, tipo assim, tem novidades, né? No caso, se vocês quiserem ver, né? É, ler, ok? Vocês vão ter que assinar, provavelmente, a revista da Game Informe, ok? Poder ver novos detalhes, talvez novas imagens exclusivas. A galera soltou no Twitter, eu vou mostrar pra vocês, né? Mas, o conteúdo em si da revista eu não vou poder mostrar, ok? Apesar de eu ter algumas páginas aqui, eu não vou poder mostrar, tá? É, direitos autorais, tá, gente? E, pelo que disse ali, mano, a equipe, como foi dita há muito tempo atrás, né? A equipe de Resident Evil 2 Remake, né? Também tá trabalhando no Resident Evil 4 Remake, ok? Então, já é uma boa coisa, tá? Cara, eu vou até rever de volta aqui, mano. Eu odeio esses quadradinhos aqui na tela, véi. Cara, isso aqui, pra mim, ficou magnífico, mano. É, o único detalhe que eu não gostei aqui, pelo que eu vi, tá? Foi a questão da chuva, que tá com um pingo grosso, tá? Tá muito estranha essa chuva aqui. Mas, cara, nada que o mod não resolva, ok? Mas, é uma crítica que eu tenho pra fazer. É essa chuva aqui, mano. A canada acabou jogando uma... Facão pra cima do Leon, né? E olha só, cara. Pra poder salvar a Ashley com um golpe na faca, véi. E olha só, a faca gastou aqui, tá? Gastou consideravelmente ainda. Segments. Olha, deixa eu ver o menu aqui, mano. O menu das armas aqui, mano. Então, basicamente, o Leon já tava resgatando a Ashley, né? E aqui tá no cemitério. E olha só o que temos aqui. A TMP, ok? Temos a TMP. O Leon já tem o rifle. Temos uma granada explosiva, uma granada flash, a pistola. E o cara tem bastante bala. Por incrível que pareça, o cara tem muita bala. 100 bala de pistola. 150 bala de TMP, mas claro, fora o que tá já dentro da arma, né? Tem 30 bala de shot. Tem bastante, cara. Tem bastante bala, véi. Tem muita bala mesmo. E o pessoal tava dizendo que isso aqui é um lança-dardos, né? Essa arma aqui é um lança-dardos, mano. Há muito tempo atrás, o pessoal já tava vendo que... É que tinha uma descriçãozinha lá. E o pessoal... Parece que isso aqui é uma besta, né, mano? Não sei se é, né? Pode ser um lança-minas também, tá, gente? E aqui tá mais informações, né? GamingInform.com Barra Resident Evil 4, tá? Então, pra vocês verem aí e acompanharem o lançamento do conteúdo da revista. Provavelmente tem que assinar, tá, gente? Provavelmente. E provavelmente também não tem mais nada nesse vídeo aqui. Então, bora pras imagens, ok? Bora pras imagens aí. Olha só, Caio, estou de volta e com a primeira imagem, tá? E acredito eu que seja no castelo, tá? Todas as imagens que vai estar passando aqui, pessoal, eu editei, tá? Pra tentar ficar com uma melhor resolução. Um pouco mais de brilho também, né? Coisa bem simples. Eu não fiz nada muito complexo, ok? Só pra poder ficar melhor visualmente pra vocês aí, ok? Nem todas as imagens eu coloquei em 1920x1080. Por quê? Porque eu esqueci de editar direito, entendeu? Eu tava com tanta pressa que eu esqueci de editar direito. Algumas imagens ela vai estar um pouquinho menor, tá? Porque a resolução foi aquela que eu peguei. Tá? Todas essas imagens eu tirei do Twitter, inclusive, tá? E eu acho que o pessoal, na verdade, deve ter pegado aquele PDF digital, né? Da revista, né? Da GameInfo. E deve ter pegado também essas imagens dando uma captura de tela, tá? Então, vamos ver se eu consigo passar aqui. Ok, temos um novo inimigo. Ah, e esse inimigo aqui, pessoal, não tem a menor ideia, tá? Um cabeça de bode aí, sei lá. Não tem a menor ideia, velho. O cara só tá simplesmente usando realmente uma cabeça de uma vaca, de um bode aí, né? Como se fosse um capuz, né, mano? Legal, interessante. Então, temos uma novidade, de certa forma, né? Em Resident Evil 4, né? E pelo que eu tava vendo, né? O pessoal tava dizendo, né? Esse cabeça de bode, no conceito, na arte conceitual, e quando o Resident Evil 4, o clássico, o original, tava sendo feito, sendo criado, esse cabeça de bode tava lá, tá? Esse cabeça de bode tava lá. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem de uma parte da arte conceitual, né? No caso, né? Pra mostrar pra vocês aí, tá? Vai ficar em algum canto da tela, certo? Pra vocês verem que, na arte conceitual, tinha um cabeça de bode, e... Vocês entendem, né? Que foi descartado, de certa forma. Apesar de que tem um cabeça de bode lá no castelo, né? Mas esse aqui é da vila, aparentemente, tá? Então, temos os cormilhos agora, né? Que eu também editei a imagem, esqueci de botar em 1080p. Mas, eu acho que dá pra ver, tá bem bonitinho, tá? Ah, cara, os cormilhos ficaram animais, mano. De fato, né? Porque ele é um animal. Mas, cara, ficou pica, mano. Tem zoos, mano. Olha, cara, é cada detalhe, cara, que é incrível. Eu tive até que diminuir a chuva, né? No caso, né? Dar um desfoque na chuva e dar uma melhorada no cormilhos. Né? Pra poder enxergar ele muito bem, mano. Porque ele tá lindo, cara. Muito lindo mesmo, gente. Isso aqui é incrível, cara. O jogo tá batendo a minha perspectiva, assim, sabe? Tá me agradando pra caralho, assim, como se dizer. A única coisa que eu não gostei é que a chuva atrapalhou muito, né? Pra ver o conteúdo, de fato, do jogo. Mas nada que não tenha como resolver depois. E eu acredito eu que com as críticas, né? Provavelmente a Capcom vai estar lendo aí na internet. E vai saber que, de fato, essa chuva tá muito grossa, né? Muito grossa pra caralho, assim. Então, temos aí o Cabeça de Bode de volta. E eu acho que é o Luiz que está ali na direita, tá? E eu não tenho certeza se isso aqui é na cabana, tá? Parece ser o Luiz. Parece não. É o Luiz, cara. E o Cabeça de Bode, cara, parece muito o inimigo também do Revelations 2, mano. Se não me engano, velho. A forma de caminhar, a forma de segurar a marreta, né? No caso, né? Tá bem parecido, sim, com o inimigo de Revelations 2, mano. E, mano, tá bem interessante, tá? Eu achei bem, mas bem interessante mesmo, cara. Eu adorei, cara. Adoro quando tem inovações, tá? E, mano, olha isso aqui, mano. Vai dizer que isso aqui não é pica, parceiro. Vai me dizer que isso aqui não é pica, mano. Olha o Cormilhos, mano. Sem zoas, velho. Esse bicho aqui tá... Mano, esse bicho aqui... Mano, sei lá, velho. Não tem como explicar. É um cachorro assim que... Puta que pariu. Que nem parece ser um cachorro, de fato, né? Um lobo, na verdade, né? Que der a mesma coisa, vai. Mas puta que pariu, mano. Tipo, tá monstrão, mano. Parece que usou, sei lá, anabolizante aí, velho. O bicho tá grande, velho. Todo estourado, velho. Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho dos pelos do bicho aí, mano. Tá, tipo... Realmente na pegada de terror mesmo, saca? Mano, eu tô olhando pra ver aqui os outros detalhes aqui, né? Da vila. E... Tá lindo, cara. Tá lindo pra caralho, velho. Beleza? Temos a Ashley investigando uma área que eu não sei o que que é. É, mas... Tudo bem. Tudo bem. É, aparentemente não vejo nada demais nessa parte, tá? Mais uma imagem que eu esqueci de botar em 1080p. Mas é da parte do vídeo lá, né? É, eu li andando uma facada. Tá? E olha só. Temos aqui a parte agora do... Da igreja que eu também esqueci de botar em 1080p. A Ashley foi capturada, tá? Aparentemente a Ashley não tem vida. Tá? Depois eu vou botar na tela aí. Né? É, uma imagem maior, tá? Com um zoom pra vocês verem. Certo? Essa partezinha aqui, ó. E parece que a Ashley não tem vida. Tem uma barra aqui de indicação. Ok? Vai diminuindo, né? Quando chega até o final aqui, quer dizer que a Ashley foi capturada por completo. Tá? E tu morre. Então parece que a Ashley não tem vida. E... Olha... Talvez... A Capcom deve ter tirado... É... Uma forma de matar a Ashley, tá, gente? Talvez, assim, com o cenário a gente consiga matar a Ashley. Mas... Talvez se a gente atirar na Ashley... Não vai acontecer nada. Talvez seja alguma coisa pra evitar... Estresse aí de tanto que as pessoas reclamavam... Né? Do Resident Evil 4 original. Ok? Bom... É... Eu entendo, mas... Sei lá, véi. Eu acho... Eu acho desnecessário, ok? E cara, a igreja tá bem bonita, tá? E parece que tá bem fiel também ao... O original, ok? Muito do que eu tô vendo aqui, gente... Tá bem fiel ao original. E novamente, vocês verem que a chuva tá bem grossa, tá? Bem grossa mesmo, cara. Tanto que atrapalhou até... É... A gameplay, né? De ver detalhes na gameplay, tá? E cara, eu tava olhando isso aqui, mano... Isso aqui, será que é pesetas? Isso aqui é pesetas? Será que isso aqui é pesetas, mano? Que parece ser itens. Eu acho que é itens, tá? Então, temos mais uma nova... Imagem do castelo, né? Da parte de dentro pra fora. Não tem muito que eu ver aqui, mas... Que tá bonito, tá? Tá bem da hora. Cemitério... Ah... É... Eu acho que o castelo... Tem uma... Ó, porque a porta do... Da... Do hall aqui, né? Comparado com o original... Apesar de que o original não é tão grande a área, mas... Parece que a área do castelo é um pouquinho menorzinha, tá? Um pouquinho menorzinha. Ela é mais fechadinha, tá? A igreja. Então... Se eu quisesse estacionar um carro aqui dentro... Teria mais dificuldade. É zoeira, tá, gente? Mas... De fato, parece que tá mais encurtadinha, sabe? Mas nada... Nada que... Que... Prejudique. Temos aí a veinha correndo. Eu adorei também a forma do Leon caminhar, tá? Bem mais realista, né? E aqui a gente pode ver que a Ashley tá em conjunto já com o Leon, né? Tanto que mostram os dois correndo, né? Provavelmente vai ter uma forma de ação, né? De pedir pra Ashley esperar. E a gente vai ter outra forma de boneco aqui também, tá? E adorei, cara. Gameplay foi... Magnífico, mano. Então, olha só. Novamente. Agora com... Olha, nem precisei fazer um zoom naquela imagem lá. Mas provavelmente eu devo ter dado. Olha só aqui o que eu tava falando em questão ao... A Ashley sendo carregada, né? Temos uma barra de indicação aqui no canto. E help, né? De ajudar. E eu acho que é só por enquanto, mano. E só. Tá? Mas aparentemente tá bem fiel ao... Tipo, ao ir embora do cemitério. Tá bem fielzão mesmo, mano. Essa parte aqui eu não consigo identificar muito bem, né? Como... Não sei o que pode ser, mas provavelmente deve ter alguma leve reimaginação nessa área aqui. Mas que o corredor de ir embora tá... Tá bem... Bem fielzão mesmo, cara. E aqui eu acho que eu não tenho certeza se é a vila ou se é a fazenda, tá? Eu tô bem na dúvida se é a vila ou se é a fazenda. Mas temos um ganado aí, mano. E aqui o Leon, ó. Estão vendo aqui embaixo, ó. Parece que o Leon... Tá no waiting. Sabe? O que é wait? Wait é espera. A Ashley tá escondida, provavelmente. E aí mostra de certo o Leon sozinho. Porque não faria sentido mostrar isso aqui sem ter a Ashley, tá, gente? Vocês podem ver que nas primeiras gameplays não tinha isso aqui, tá? Como a Ashley já tá com o Leon, então aparece esse designzinho aqui. Então quer dizer que a Ashley deve tá em espera e a gente só tá com o personagem em controle, tá? Temos aqui, eu acho que a cabana, tá? A cabana. E não tem detalhes, assim, que eu possa falar, mas que tá bonito, tá? Ok. É, tá muito bonito mesmo, tá? E aqui os Las Plagas, olha. A Ashley, novamente, tamo com duas corridinhas aqui. Então a Ashley tá aqui, ó. E a vida da Ashley... Vocês tão vendo que não tem vida de Ashley, né? Então... Já dá pra ver que... Não tem, gente. E o Leon aqui nessa imagem, ele tá usando as granadas flash pra tentar, provavelmente, acabar com as duas Las Plagas. Tem alguma novidade no Las Plagas? Ao meu ver, mano... Cara, talvez tenha mais tentáculos, assim, esteja mais deformado, tá? É... Talvez existe alguma arte conceitual lá, né? Como eu falei antes, né? É... Que possivelmente deve ter um parasita nesse... Nesse nível aqui, tá? Tá bem mais feinho, né? Mais feinho quando eu digo mais deformado, mais monstruoso, né? De boa coisa, não de ruim coisa, tá? Então... Parece que ele tá bem mais pirocudo, vamos dizer assim, sabe? Porque tem tentáculo pra caralho aqui, velho. Caceta, velho. Então... Sei lá, mano. Eu acho que tá mais evoluído esse Las Plagas aí do que o Las Plagas do... Do R4, tá? Beleza? Temos aqui a cabana, tá? A cabana, tá? As imagens, gente, foram totalmente recuperadas, assim, de uma forma que a gente possa visualizar melhor, ok? Então... Já vou dizendo já. Não esperem nada 4K, tá? Com todos os detalhes no máximo, assim, ok? Foi feito tudo no Photoshop e... Da minha mão ainda, tá? Só pra não ficar aquelas imagens meio porcazinha tirada, assim, de uma resolução baixa, né? Então eu tentei melhorar, então. Melhor que nada, né? Então aqui não tem nada. Aqui é a cabana do Luiz. Não tem muito o que falar, não. Foi mostrado já essa parte aqui? Acho que só não mostrou. Não, mostra sim a Ashley também. Não, não mostra não. Não lembro. Agora não lembro mais. Aqui temos o... Eu acredito que... Ou o castelo... Eu acredito que seja mais a igreja... Agora eu não tô na dúvida. Eu estou realmente na dúvida se é a igreja, velho, ou o castelo. Eu chuto mais é a igreja, tá? Eu não vi o cara jogar no castelo. A Game Inform, pessoal, pra quem não sabe... Ela jogou dois capítulos, pelo que eu entendi, tá? O pessoal disse que foi o capítulo 1 e o capítulo 5, tá? Agora, capítulo 1 e capítulo 5, no original, seria basicamente a vila. E o 5 seria basicamente a ilha, tá? Mas eu duvido muito que a Capon deixaria ela jogar a ilha, tá? Então provavelmente a ordem dos capítulos deve estar diferente aí, tá? Então acredito que seja... A vila, ok. A igreja, no caso. E provavelmente o Leon deve pegar a Ashley... Lá de cima, né? E pegar com as mãos ali embaixo. Então, beleza. Temos aqui mais uma imagem que provavelmente é da cabana por causa das janelas, né? Consigo ver. Então... Não tem nada demais também nessa imagem, mas tá muito bonita, né? O jogo em si. Apesar de que eu recuperei a imagem, mas tá muito bonita mesmo, tá? Uma imagem do Leon, né? Pra quem quiser aí, ó... Dar ela como edição e tudo mais. Tá aí, tá? Essa cena já foi mostrada. E temos a maleta que o cara se deu ao trabalho de organizar, gente. O cara organizou tudinho, mano. Tá tilindo, cara. Tá tilindo isso aqui, mano. O cara tem 151 mil pesetas, zero... É... Joias, né? Eu acho. Isso aqui eu acredito que seja as espinelas. Zero espinelas. Tá? É... Vamos verificar aqui, tá? O cara tem a faca principal. A faca do Resident Evil 2 Remake, ok? E ele existe... E ele também tem, no caso, né? É... Uma faca pequenininha, tá? Canivete, vamos dizer assim. Então vamos lá. Tá? É... Eu não entendi muito bem porque que precisa de duas facas, tá? Apesar de que no R2 Remake há duas facas também. Ok? O que me vem na cabeça, mano? A faca grande... Beleza. Eu posso usar ela pra bloquear. Eu posso usar ela pra fazer tudo que eu quiser, tá? A faca pequena. A de canivete, né? No caso, como se fosse um canivete. É uma faca pequena de cortar pão aí, véi. Tem, na verdade, de cortar pão não, né? Passa essa geleia no pão, né? Eu digo que seria mais pra... Pô, pra fazer igual o R1 Remake, né, mano? Sabe o R1 Remake? Quando a gente é agarrado por um zumbi, a gente pode usar um... Sei lá, um... Uma pilha pra dar choque no zumbi. Ou usar uma... Uma faca, né? Pra afastar o zumbi. Eu acredito que seja algo desse tipo aqui. Entendeu? Seria mais uma arma secundária. Vamos dizer assim. Vamos supor que quebrou a principal. E a gente possa usar a secundária. Entendeu? Ou pode usar a qualquer momento também. Quem sabe, né, mano? Mas que eu acho... Meio estranho ela ser menor, né? No caso, do que a grandona. Alguma coisa... Isso quer se indicar, tá? Alguma coisa se indica isso aqui. Provavelmente ela vai ser mais limitada do que essa daqui. Ok? E cara, eu não consigo identificar o que é isso aqui, gente. Eu juro pra vocês que eu não consigo identificar o que é isso aqui, tá? Temos o spray. Temos aqui as... Três ervas combinadas, tá? Isso aqui quer dizer que a amarela vai existir. E a amarela significava aumento da barra de vida. Então essa barra aqui, ela deve completar, então. Assim espero, né? Temos aqui as quatro flashes, ok? Quatro granadas explosivas. As flashes são maiores que a granada explosiva. Não sei. Acho que a Capcom queria ferrar com nós, né? Porque, porra... O original é o mesmo tamanho, né? Então temos aqui as munições de pistola, de shotgun. A de TMP, tá? Inclusive a TMP tá aqui. E a munição de... De sniper. Ok? Então a sniper é de fato a clássica. A shotgun também de fato é a clássica. A TMP realmente também é a clássica, né? E a pistola de fato também é a clássica, tá? Eu só não lembro se a pistola começa com 15. Eu acho que no original começa com 10, tá? Então... Talvez o cara já tenha dado um upgrade aí, mano. E a shotgun também. É que quando tá verde, gente, é porque o cara não atirou ainda, tá? Aqui na shotgun ele já atirou, tá? Então, no caso, ele já deu upgrade na shotgun, tá? E o rifle eu não lembro quantas balas começam. Eu não sei se isso aqui é branco ou verde. Parece ser mais verde do que branco. Mas o... O... O rifle aqui tá branco, então. O cara já deve ter dado um tiro. Então é interessante isso aqui. O cara eu acho que já deu upgrade nas duas armas. Até na TMP. Porque tá... A TMP é 30. E o cara já tem 50. Então ele já deu upgrade também na TMP. Todos eles, ele já deu upgrade na... Na capacidade já. Interessante isso aí. Temos aqui... Cara, temos aqui... Por incrível que pareça, temos o... Mapa, mano. O mapa que eu tanto queria ver, ok? Apesar de eu não conseguir ler, ok? Eu já fiz um vídeo, tá, gente? Sobre o mapa, tá? E... Criei uma teoria sobre... Em cima disso, certo? Temos aqui a ilha. Lake. Eu não sei não. Sei lá, gente. Acredito que não seja. Mas vamos... Eu acho que aqui não pode ser que seja a ilha, tá? Deve ser o Deolago mesmo. E eu não consigo identificar... Como é que eu veria o mapa antes. Eu acho que se vê o mapa de... Deitada, sim. É... Desse jeito mesmo. E o cara tá aqui, ó. Tá escrito vila, né? Aqui é a fazenda. Hum... Entendi. Então a gente olha assim, tá? Depois eu vou dar uma estudada melhor nesse mapa aqui. Né? Apesar de que o mapa tem mais áreas aqui, tá dizendo? Tá dizendo que o mapa tem mais áreas. E o mapa não mostra... O castelo. Mas o castelo seria nessa parte aqui. Né? Porque o mapa provavelmente deve estar sendo completado ainda, tá gente? A gente pode pegar os mapas durante o decorrer do jogo. Ok? Então interessante isso aqui também, tá? E, cara... É basicamente isso, eu acho, mano. Deixa eu ver se eu... Se eu não tô endoidando aqui, não. Não, não é não, velho. Vambora. Vambora que tem mais vídeo aí. Temos aqui o mercante, né? Tá bonito. Bem bonito. Uma save room. E o mercante aqui do lado, dá pra ver ele aqui, ó. Tá com a coisa apagada ainda. Muito da hora, tá? Não sei por onde é. Tem a menor ideia de onde é que é essa save room. Não consigo identificar. Novamente a save room. Ok? Só que dessa vez... A gente consegue identificar que é fora do mapa. Ok? Então... Mas ainda não consigo identificar. Não tenho a menor ideia de onde é que é essa save room. E, cara, temos o wallpaper também, tá? O wallpaper eu também dei uma editadinha pra dar uma melhoradinha, tá? Mas olha só. Tá bem da hora. Os ganados, mano. Os ganados tão muito da hora, velho. Isso aqui é um escudo? Isso aqui não é escudo, né, mano? Os ganados vão usar escudo? Ou eu tô louco que isso aqui é escudo? Não sei. Vai ser um escudo, hein? Já pensou que os ganados usaram escudo com tochas? Seria interessante também. Tá bem da hora, mano. E realmente, cara. A atriz que deu o rosto pra... Pra Ashley, mano. É idêntico, velho. É idêntico, velho. Não fizeram nenhuma mudança, cara, no rosto dela, velho. Diferente da Claire do Rê 2, mano. Que a Claire do Rê 2 tá mais bochechuda, né? E a atriz, né, que deu o rosto pra Claire. Ela é mais rosto fino. Da hora, da hora, velho. E, ó... Bem mais aberto pra nós aí, ó. Da hora essa imagem, né, gente? Puta que pariu, velho. Talvez seja até a thumbnail do vídeo, mano. Muito da hora, velho. Massa, massa. Bom, gente. É isso, cara. Eu agradeço por assistir até agora, tá? Muito grande esse vídeo, eu sei. Mas se você assistiu até aqui, mano... Eu fico extremamente agradecido, tá? Se possível, deixa aquele like também. Fortalecer o nosso canal. Compartilhar também. Mostrar as imagens, as novidades, né? Pro seu amigo, tá? Compartilha mesmo, tá? E... Mano, não esquece também de se inscrever. E ativar o sino aqui para mais conteúdos. Desenvolveu o quadro, tá? Vai sair alguns shorts também, né? Sobre esse vídeo aqui. Mais resumido, óbvio. E... Assista também pra ajudar o nosso canal, ok? Tamo junto. Valeu. E é nóis. E é você. Obrigado.